Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos resolver esse exercício aqui sobre cônicas. Então, nas cônicas da figura, os focos da hipérbole são vértices da elipse, os focos da elipse são vértices da hipérbole, e o foco da parábola é um vértice da elipse. Sabendo que a equação da elipse é x² sobre 16 mais y² sobre 7 igual a 1, determina as equações da parábola e da hipérbole. Então, a primeira coisa a fazer é a gente estudar o que é que essa equação aqui informa sobre a elipse. Vamos fazer isso aqui. O que é que a gente sabe sobre a elipse? Bem, ela é uma elipse que está deitada, como a gente consegue ver aqui na equação, porque o maior denominador está embaixo do x², então o eixo maior é horizontal, o centro dela é a origem. Então, a gente já está vendo aqui que o a² é 16, portanto o a vale 4, já b² vale 7, portanto b vale raiz de 7, e a gente também pode afirmar quanto que vale o c, porque a gente sabe que no caso da elipse, a² é igual a b² mais c². Substituindo aqui, vai ficar o quê? Vai ficar aqui é 16, igual a aqui é 7, mais c², aí a gente vê que o c² vale 9, portanto o c é igual a 3. Então, quem são os vértices dessa elipse? Temos dois tipos de vértices, tem os extremos do eixo maior, como é que eu acho eles? Eu vou iniciar aqui no centro, que é a origem, e adicionar o a no x e subtrair o a no x. Então, a gente vai ficar com os pontos 4 e 0, que é esse aqui, menos 4 e 0, que é esse de cá, e também tem os extremos do eixo menor, como é que a gente acha eles? A gente parte da origem, que é o centro, e adiciona e subtrai o b lá no y. Então, a gente vai ficar com 0 e raiz de 7 e 0 e menos raiz de 7. Beleza. E quem é que são os focos dessa elipse? Aí, os focos estão no eixo maior, ou seja, eles estão aqui no eixo x. Então, eu também tenho que adicionar o c no x, que eu vou obter o foco que está aqui, e subtrair o c no x, eu vou chegar no foco que está do lado de cá. Então, os focos vão ser os pontos 3 e 0 e menos 3 e 0, certo? Agora, vamos para as informações. Antes de mais nada, como que fica essa minha parábola aí? Ela é uma parábola que tem o vértice aqui na origem e que é côncava para cima. Portanto, a equação dela vai ser da forma x² igual a 4p vezes y. Por outro lado, como é que fica o caso da hipérbole? Essa hipérbole está deitada, portanto, o seu eixo real é horizontal. Quem vai ficar com o sinal de mais vai ser o x². Aí, a gente vai ter x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Então, vamos agora identificar quem é o p, quem é o a da hipérbole e quem é o b da hipérbole, certo? O mais fácil de ver é quem é o p aqui da nossa parábola, porque o p é a distância entre o foco da parábola e o vértice dela. Só que a gente sabe que esse ponto aqui é um dos vértices do eixo menor da elipse, ou seja, é o ponto 0 e raiz de 7. Quer dizer que essa distância aqui vale raiz de 7. Raiz de 7 aqui é o p, é o parâmetro da nossa parábola. Portanto, a equação dela aqui vai ser x² igual a 4 vezes raiz de 7 vezes y. Pronto. Assim, a gente já tem a equação aí da parábola. E no caso da hipérbole? Bem, a gente sabe que os focos da hipérbole são vértices da elipse. Os focos da hipérbole são esse ponto aqui e esse ponto de cá. Quanto que vale essa distância aqui? Bem, esse ponto aqui é um dos vértices do eixo maior da elipse, ou seja, isso aqui é o a da elipse. Vale 4, beleza? Então, no caso da hipérbole, o c dela, que é a distância entre o centro e um dos focos, vale 4. Agora, o que mais que a gente sabe? Os focos da elipse são vértices da hipérbole. Então, esse ponto que está aqui, que é um dos focos da elipse, é um vértice da hipérbole. Então, esse ponto aqui, que vai ser o a lá da hipérbole, ele, no caso da elipse, corresponde à distância entre o centro e um dos focos. Portanto, ele é o c lá da elipse, que é quanto? 3, beleza? Então, esse 3 aqui, ele, no caso da hipérbole, vai corresponder ao a. Então, o a é 3. Então, eu já sei quem vai ficar embaixo aqui, mas falta descobrir quem é o b. Aí, a gente usa a relação entre o c, o a e o b, no caso da hipérbole, que é c² igual a a² mais b². Substituindo, o c é 4, então aqui fica 16. O a é 3, então aqui é 9. mais b², portanto, b² vai ser igual a 7. E aí, agora é só substituir aqui para a gente ver quem é a equação da hipérbole. Fica x² sobre o a², ou seja, sobre 9, menos y² sobre b², que é 7, igual a 1. Pronto. Aí, a gente tem agora a equação da hipérbole. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.